Mulher Mulher e marido, mulher e marido, marido e mulher Mundo dividido não é o que se quer A guerra entre os séculos também não é Melhor a igualdade entre homem e mulher A minha mulher também é demais Provoca uma guerra, depois pega a paz Quebra o pau comigo, depois volta atrás Nós somos iguais aos outros casais Mulher que me deu a vida, minha mãe querida, joia valiosa Eu quero dizer a senhora que a sua nora quando está nervosa Fala e não deixa eu falar e quer me culpar pelo que eu não fiz Faço como o pai fazia e no outro dia ela acorda feliz Mulher e marido, marido e mulher Mundo dividido não é o que se quer A guerra entre os séculos também não é Melhor a igualdade entre homem e mulher A minha mulher também é demais Provoca uma guerra, depois pega a paz Quebra o pau comigo, depois volta atrás Nós somos iguais aos outros casais Mulher e marido, marido e mulher Mundo dividido não é o que se quer Mundo dividido não é o que se quer A guerra entre os séculos também não é Melhor a igualdade entre homem e mulher A minha mulher também é demais Provoca uma guerra, depois pega a paz Quebra o pau comigo, depois volta atrás Nós somos iguais aos outros casais Mundo dividido não é o que se quer A guerra entre os séculos também não é o que se quer Tchau, tchau.